Antes de pegar um veículo, eles já sabem que vão transformar o carro, a moto em uma arma. Vamos mudar de assunto agora, falar um pouco do nosso dia a dia, porque colocar carne de gado no prato ficou bem mais difícil para o consumidor. A alta acumulada ao longo do ano passado foi de quase 40%, mas alguns cortes mais nobres simplesmente dobraram de preço. O preço das etiquetas tem assustado os consumidores. E o motivo dos aumentos aqui vem de fatores externos. Alta do dólar, aumento de exportações e até a falta de chuva no campo. O produtor da carne tem a oportunidade de vender esse produto para o mercado internacional. Então, quando o dólar sobe, o preço tende a ser reajustado para cima. Então, há uma demanda muito forte internacional por carne no mundo inteiro. É um preço que está subindo não só no Brasil, mas também em todos os outros países. Em 2021, foram tantos aumentos que a carne de gado acumulou uma alta de 37%. Mas alguns cortes subiram até mais. Em Curitiba, o levantamento do portal Clique Economia Alimentar da Prefeitura mostrou que a alcatra com maminha, sem osso, ficou 50% mais cara. A picanha, então, subiu 40%, saindo de R$ 61,00 para R$ 86,00. O filé mignon ficou 125% mais caro. Antes, custava R$ 45,00. Hoje, o quilo não sai por menos de R$ 100,00. Mas não são só esses cortes mais nobres que tiveram aumento. Até aquela carne para o dia a dia também subiu. E entre tantos aumentos, o item que mais tem pesado no bolso do consumidor é a carne moída. Só nos últimos meses, em média, aumentou 35%. Nesse açougue, o produto costumava ser vendido a R$ 26,00 o quilo. E hoje, já chega a R$ 39,98. Antigamente, era mais alcatra, era mais coxão mole, era mais a carne bovina. Hoje em dia, a quantidade diminuiu. Se dividiu entre o porco e a ave também. Essa é a substituição que a Maria Dorli busca. Ela tem uma lanchonete e há três meses está servindo almoço para os clientes. Para conseguir segurar o preço, teve que optar por carnes mais baratas. Tem que balancear. Todo dia uma carne... Também a gente não pode servir qualquer carne do cliente, né? A gente faz uma pesquisa antes e estamos levando, né? Lá em casa, o frango reina quase que absoluto. E na tua casa? Comenta pra gente no arroba riquenoticias no Instagram. A retomar...